O Ministério do Trabalho lança as primeiras ações de políticas públicas de emprego do primeiro semestre de 2018. O objetivo é facilitar a vida do trabalhador. A mais nova ferramenta é o Cine Fácil Empregador. Nele, quem procura profissionais pode cadastrar vagas disponíveis, divulgar processos seletivos, pesquisar currículos e selecionar candidatos cadastrados no Cine. É possível até agendar entrevistas de emprego. E o aplicativo Cine Fácil, que já existia na versão 2.0, agora oferece mais recursos para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. O Cine Fácil é a forma mais rápida e ágil de encontrar emprego. Ele já foi procurado por mais de 1,3 milhão de pessoas e já encaminhou 500 mil trabalhadores para entrevistas de emprego. A Escola do Trabalhador é outro recurso que já apresenta bons resultados. Disponível na internet e acessível de qualquer lugar do país, a Escola do Trabalhador já oferece 21 cursos profissionais e, a partir de junho, contará com 10 novos cursos. Até o fim de 2018, serão 50 cursos, todos com formato de games, onde 6 milhões de trabalhadores aprenderão jogando. Todos os recursos digitais do Ministério do Trabalho estão disponíveis no portal empregabrasil.mte.gov.br. Lá, o trabalhador e o empregador encontram orientações e serviços que garantem mais agilidade e transparência na hora de procurar e oferecer emprego. O portal também garante mais proteção aos trabalhadores e reduz o risco de fraudes. O Ministério, inclusive, implantou em dezembro de 2016 um sistema antifraudes no seguro-desemprego, que já economizou um bilhão de reais para os cofres públicos. Em parceria com a Polícia Federal, cinco operações de combate a fraudes no seguro-desemprego foram realizadas e 31 pessoas presas. E o estímulo ao empreendedorismo também está na pauta do Ministério do Trabalho. O programa de microcrédito orientado foi reformulado e recebeu diversas melhorias com a Lei 13.636, aprovada em março e fruto da articulação entre a Presidência e o Congresso Nacional. A lei ampliou o limite de renda para acesso ao programa. Inclui novos operadores de crédito, como as sociedades, que prestam serviço financeiro, inclusive com a possibilidade de acesso direto aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. O programa permite que pequenos empreendedores invistam, gerem mais renda e tenham mais qualidade de vida. E o Ministério tem mais motivos para comemorar. Desde a aprovação da nova legislação trabalhista, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados tem dados positivos. No primeiro quadrimestre do ano, foram criadas 336.855 novas vagas. Entre no site trabalho.gov.br e conheça as políticas públicas que o Ministério do Trabalho desenvolve para tornar a vida do trabalhador mais ágil e moderna.